Estou montando aqui na minha criação um dos casais mais polêmicos que você já ouviu falar Tido como casal proibido, que é o lutino com lutino Você já ouviu falar que não se deve juntar de nenhuma forma lutino com lutino pra formar casal? Eu tô aqui pra falar pra você que não é bem assim não, tá? Existem alguns pontos sensíveis, mas a genética não é assim tão simples Não é uma receitinha de bolo que basta você repetir o que os outros fazem Às vezes nós temos condições especiais que vale a pena tentar E é isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo Mas desde já, meus amigos, já se inscreve no canal e deixa um like Porque toda semana tem conteúdo de qualidade pra vocês sobre criação de ave em especial, sobre criação de calopsitas Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas, entre outros fisicaciformes Mas vamos lá, vamos ao tema do vídeo de hoje, que é sobre os lutinos, tá? Você sabe quem é o lutino, né? Lutino é aquela ave tida como toda amarelinha Ou se for associado com cara branca, ele é todo branquinho, chamado muitas vezes de albino A mutação hino, ela causa uma peculiaridade Com certeza é a calopsita que mais chama a atenção Porque nessa mutação é inibido toda e qualquer síntese de melanina A ave não vai produzir o pigmento que dá a tonalidade cinza pras penas Dessa forma, muitas vezes, ela vai ficar com o corpo todo branquinho, onde devia ser apenas cinza Se for associado, por exemplo, com pérola, pode ficar cheio de bolinhas amarelas Que dá um tom mais de amarelo pro todo o corpo E associado ao cara branco, ela vai ficar toda branca Mas essa mutação é polêmica Por quê? Porque essa falta de melanina, ao chamar a atenção dos criadores Imagina, galera, eu sempre falo isso Lá nos primórdios da criação, quando surgiu o primeiro lutino Uma ave completamente diferente Ela era talvez tão valiosa quanto é um buchecho amarelo Um diluído dominante, quanto eles são hoje Então, o criador lá que identificou a mutação Começou a refinar, com certeza ganhou uma boa grana vendendo esses filhotes E pra gente aumentar o número de indivíduos É óbvio que ele, por ser uma mutação recessiva Mesmo que ligado ao sexo, é uma mutação recessiva Aconteceu muitos cruzamentos consanguíneos A pessoa cruzando lutino com lutino Cruzando pais com filhos Filhos com, né, irmãos com irmãos E essa consanguinidade associada à carência de melanina Que é uma proteína importante na proteção das penas, dos olhos Fez com que surgisse uma variedade de hábitos mais sensíveis Por exemplo, o lutino Você não pode deixar ele muito tempo exposto ao sol Porque a melanina que dá proteção dos olhos Ela não vai existir E a ave tende a ficar cega se ficar muito exposta ao sol Queimar a retina Ou ainda tem casos aí, relatos De lutinos que também desenvolvem problema de surdez E são tidas como aves mais sensíveis Mas isso não é devido ao geneíno necessariamente Mas eu acredito que é devido a uma... Cruzamentos errados, vamos dizer assim Mas quando eu falo cruzamento errado Não é só a ser lutino com lutino Mas é a ser entre indivíduos próximos Que aconteceu por muito tempo Uma das provas desse problema É da falha da carequinha A falha da carequinha está muito associada aos lutinos E o que eu percebo é que a gente até hoje Não entende muito bem Como que é o tipo dessa herança da carequinha A gente sabe que a maioria dos lutinos Tem ou possui ali alguma genética próxima da carequinha Eu já vi casos, por exemplo De um lutino que não tinha carequinha Acasalou com uma ave que era portadora de lutino E os filhos nasciam com esse problema da carequinha Então provavelmente deve ter ali alguma interação gênica Talvez, estou levantando uma hipótese aqui A carequinha seja um gene dominante no lutino Isso faz com que seja difícil trabalhar com essa mutação Quando você quer ter aves grandes, bonitas, saudáveis Tanto que, nesse período que eu estou criando calopsitas Os filhotes que eu menos tirei aqui na minha criação são lutinos Porque é difícil você conseguir uma boa matriz lutino Que não porte carequinha Que tenha um porte legal Que sejam aves bonitas E como criador O seu trabalho de criador É selecionar as melhores aves Não só de aparência Mas também de saúde Para essas características serem passadas adiante E com o tempo Eu fui selecionando algumas aves Por exemplo, aqui desse lado Está no ninho agora Deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês Aqui eu tenho o Luke O Luke é uma ave que eu selecionei Que está aqui na minha criação já tem uns dois anos E eu quase não tirei filhotes dele O Luke é um pérola portador de hino Eu estava esperando essa fêmea aqui Que nasceu no plantel Há um ano aproximadamente Que é uma fêmea lutino pérola E ela não tem carequinha nenhuma Zero carequinha Então é uma ave excelente Essa é a primeira temporada Já que ela atingiu um ano recentemente Que eu estou tentando tirar filhotes com ele Outro casal Que eu segurei desde filhote Peguei ali um macho Que era portador de lutino Que era filho do meu casal Snow e Cristal Que eu vou mostrar para vocês aqui Esse aqui é o Snow e a Cristal Ele é lutino cara branca Ela não é lutino Então todos os filhotes lutinos desse casal são fêmeas O que acontece Selecionei um macho desse casal Que porta hino E provavelmente um hino sem careca Já que o pai não tem careca E selecionei uma fêmea Com pouquíssimo resquício de careca Que é uma filha do Romeu Que nasceu com pouquinha carequinha Selecionei os dois Segurei aqui por um ano aproximadamente E nessa temporada Eu coloquei os dois juntos Nessa gaiola Estavam os dois aqui Essa fêmea que eu estou falando para vocês Essa lutina o cara branco aqui Bem bonitinha Não tem um porte muito grande Mas uma fêmea bem bonitinha Saudável Segurei e coloquei os dois aqui E adivinha só né Aquelas coisas que a vida muitas vezes não explica O casal começou a brigar de uma tal maneira O machinho Que eu vou mostrar para vocês aí agora Começou a bater muito na fêmea Com o ciúme do ninho Por que que isso aconteceu? O macho batendo na fêmea Porque não tinha formado casal Eles ficaram Eles cresceram juntos no mesmo viveiro E muitas vezes em várias aves soltas E talvez até isso Que atrapalhou de formar casal Então eu achei que eles estavam Muito bem adaptados Que eu ia colocar o ninho Como eles já se conheciam Eu sempre vi eles juntos no viveiro Então achei que estava o casal formado Mas não está E daí eu falei Putz cara Não vai reproduzir de novo esse casal Porque na última temporada Esse casal já ficou junto E não reproduziu Já era a segunda tentativa E daí o que eu fiz? Pensei Eu tenho uma carta na manga Que é esse lutino Cara amarelo Esse lutino cara amarelo Chegou para mim Há uns seis meses aproximadamente Quando eu vi a ave Eu já falei Olha É diferenciado Porque está vendo ali a cabecinha dele Nenhuma carequinha Como vocês podem ver Ele também é uma ave polêmica Está vendo que ele tem um tomzinho Creme No dorso Provavelmente é um lutino Portador de canela Talvez de arlequim também Mas é uma ave grande Uma ave bonita Uma ave simpática Relativamente mansa E eu segurei essa ave Falei Ah quem sabe Provavelmente eu preciso dela E agora Já que o meu portador de nino Não formou casal com essa feminha Esse macho aqui está doido Inclusive ele ficou com o aparecido Ele e o aparecido Estavam meio trocando carinhas O aparecido gente Olha Ele está lá naquele viveiro lá atrás Com os filhotes Por que ele está lá com os filhotes? Porque também não sobrou fêmea para ele Lá que ele tem os viveiros de filhotes Então o que eu fiz Nessa brincadeira Vou testar esse casal aqui Não estão formados ainda Deixei eles aqui Já faz três dias Que eles estão juntos Não brigaram O macho está cantando Já cantou para ela Já estou vendo que está rolando um clima E eu vou arriscar E vou colocar o ninho O ideal seria esperar Pelo menos um mês Para colocar o ninho Só que como eu já comecei a temporada Todas as outras gaiolas Já estão com o ninho E eu não gosto de reproduzir Aves fora do temporada Porque daí eu separo os filhotes Trato tudo ao mesmo tempo Sabe A organização fica bem melhor Vou colocar o ninho Quem sabe eles se acertem Já se reproduzem nessa temporada Caso eles briguem Eu tiro o ninho Mas eles vão ficar juntos Vou tentar formar esse casal Até para discutir Um pouquinho mais Essa polêmica Indo com hino Pode? Não pode? Galera Resumindo Quando que não pode Indo com hino Quando essas aves Têm algum grau de parentesco Quando essas aves São muito parecidas Geneticamente Mas olhando para as duas O que eu tenho aqui galera? Aqui eu tenho Um lutino Provavelmente Canela e Arlequina Ou pelo menos portadores De canela e Arlequina Aqui eu tenho um lutino Cara branca Eu sei que a origem Dessas duas aves São completamente diferentes Essa aqui nasceu No meu plantel E essa aqui Uma pessoa Acabei comprando De uma pessoa Porque eu achei Uma ave diferente Bonita Eu fiz uma oferta E comprei Então galera Não tem por que Não tentar Dá para tentar Eu já vi criadores Até renomeados Se eu não me engano O Felipe Do amigo de penas Já fez um casal de lutino E que tinha Poblhotes muito bonitos Então eu vou testar Eventualmente Pode acontecer Uma incompatibilidade Para ser um filhote cego Por exemplo Pode existir o risco Pode Mas eu acho que esse risco Existe com qualquer casal Que a gente forma E quando surgem Essas falhas A gente tem que separar O casal Abrir a genética Vou fazer o teste Vou observar os filhotes dele E você É meu convidado Para acompanhar Essa saga também Do meu casal Hino com hino Espero que nessa temporada Dê certo Se não der certo Nessa temporada Na próxima Tem que dar Vamos torcer Para esse casal Se ajeitar Na próxima temporada Eu falei que eu tinha Poucos hinos Então provavelmente Aqui eu vou ter Duas gaiolas Tirando o hino Cara amarela E também O Snow Que já é um Casal que eu já tiro Há mais tempo Também tirando o hino Então eu vou ter Muito filhote hino Aqui na criação Porque é bom Porque tem muita gente Que procura A calopsita amarelinha Principalmente Amarelinha Ah eu queria Uma calopsita Toda amarelinha Não sabe o nome Da mutação Não sabe nada Mas é porque É uma calopsita Muito difendida E as vezes A pessoa já tem Uma memória afetiva Porque viu Uma calopsita amarelinha Porque tinha No passado Então para quem é criador Para quem quer Ter como um hobby Para quem quer Ter uma renda extra Vale a pena Ter uns bons casais De lutino Agora se você tem aquele No começo da criação Quando eu comecei A adquirir Começou a nascer aves Eu fui eliminando Como matrizes Todas aquelas aves Que eu percebi Que não eram muito legais E principalmente Aquelas que tinham Falha da carequinha E essa é a dica Que eu dou para vocês Que são criadores Iniciantes Que estão seguindo o canal Beleza? E se você quer aprender Muito mais Sobre genética Sobre manejo Quer ter uma via direta Para trocar ideia Comigo Para eu te ajudar Na sua criação Vem fazer o meu curso Mestres da criação Que está sensacional Em outubro Abriu uma turma E ainda tem vagas Mas sempre tem Turma nova abrindo Então se a gente Não tiver mais de outubro Não tem problema Vem falar comigo Que se o curso Tiver de pé ainda Você é meu convidado Para participar dele Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Para vocês E até a próxima E até a próxima